No capítulo anterior, Batman e Homem-Aranha descobrem que o Hulk tem um dinossauro como um animal de estimação. Preocupado com a segurança da Liga da Justiça, Batman convoca uma reunião para que Hulk demonstre que tem domínio total sobre o animal. Muito bem, rapazes. Agora vocês têm que comandar seus animais. Vamos testar os comandos de voz. Hulk, você quer começar? Tudo bem, tudo bem. Dino gosta de Hulk. Dino obedece Hulk. Dino, levanta as patinhas, Dino. Oh, não, 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 não. Meu Deus. Meu Deus, ele esmagou a Flicka. Ih, foi mal.